E teve mais um aqui, o Sérgio, que mandou dois euros. Falou pra você comentar a sua relação com o Ale Oliveira e mandou um abraço. Não tem nenhuma relação. Eu acho que foi uma pisada na bola dele, mas ele vive disso, e de quem deu muita força pro estilo dele. Começou a degenerar. Na hora que abriram muito pra piadinha, pra... Começou a se achar que a saída do esporte, pra ter audiência, era esse humor. O jornalista não sabe fazer humor. O humor é feito por humorista. Por quem sabe... É o pessoal da Porta dos Funsos, é o Marcelo Adnir. Ou então aqueles humoristas tradicionais, né? Como foi o Jô, Chico Anísio, etc, etc. Mas o cara forçar uma barra pra ficar soltando piadinha. E às vezes piadinhas preconceituosas, homofóbicas e tal. E acabou dando nisso que deu, né? Eu nunca gostei. Eu sempre critiquei. Eu sempre fui contra. Eu achava que o caminho não era por aí. Nem televisão, nem rádio, nem em lugar nenhum. Esse pessoal é... Não me diz, sabe... Não me diz nada maldito, porque eu vejo que você é um bando de preconceituosos. Eu tô ligado que você curtiu esse corte. Então pra acompanhar outros cortes, você tem que se inscrever no canal. E é de graça, não custa nada. Aproveita e deixa seu like também pra fortalecer o nosso canal. Grande abraço e obrigado. E aí E aí